Primeiramente, vamos verificar a parte inferior do chassi e tampas de inspeção. Rodas de apoio, rodetes de apoio e barras de torção. Em seguida, vamos realizar uma inspeção visual da viatura, verificando a fixação de todos os componentes da parte exterior do carro. Verificar se não há obstruções na admissão de ar e nas saídas de gases de escape. Ventilação do compartimento do motor, sistema de ventilação e sistema de proteção QBN. Verificar a presença de óleo no motor. Verificar se o nível de óleo da transmissão está entre o orifício inferior e o entalhe indicado. Verificar o nível do fluido de freio. Verificar se a escotilha do motorista está abrindo e travando. E a integridade dos espelhos retrovisores. Verificar o estado de conservação dos periscópios das escotilhas do motorista, do comandante e do auxiliar. Verificar o nível do fluido de freio no compartimento do motorista. Verificar o travamento e o giro livre da direção. Verificar a pressão no manômetro de armazenamento reserva do sistema de mergulho e incêndio. Selecionar o tanque de combustível. Ligar a chave geral da bateria IP. Fechar a escotilha. Testar a iluminação interna, externa e a buzina. Verificar o estado e a fixação dos componentes do sistema de ventilação e o sistema QBN. Realizar o teste do alarme contra incêndio. Verificar se nenhuma espoleta dos extintores está aflorada. E se o indicador do manômetro está na faixa verde. Testar o sistema de intercom da viatura. Antes de ligar o carro, é importante dar três voltas na catraca do filtro de combustível. Acionar a chave IM e verificar o funcionamento dos indicadores do painel. Antes de ligar o motor, verificar o funcionamento das luzes indicadores do painel. Após ligar o motor, verificar se, ao soltar o freio de estacionamento, a luz de advertência central e a luz de advertência da fechão dos freios apagam. Testar os freios de serviço. Testar o dispositivo contra pressão negativa. Com o sistema de mergulho ativado, o motor deve desligar imediatamente após o fechamento da escotilha do comandante. Vamos agora realizar os procedimentos de verificação da torre. Primeiramente, vamos verificar se a área de giro da torre está livre. Verificar o fechamento da escotilha do comandante e do auxiliar. Verificar a área interna do compartimento de combate, bem como as áreas de recuo do tubo e elevação de giro livre da torre. Verificar a condição dos cartuchos de silica gel. Verificar a fixação das grades de proteção. Verificar se a escotilha de munição está fechada e travada. Verificar a existência e a carga do extintor manual. Verificar se a tensão do voltímetro está entre 24 e 28,5 volts. Verificar as condições da iluminação interna da torre. Verificar o tempo de funcionamento do motor elétrico e a pressão do sistema. Verificar os LEDs e luzes de funcionamento relacionados à torre. Verificar o centro da torre. Verificar o lacre do interruptor S1. Em seguida, conduzir o carro de combate à frente da garagem, ou em local que permita o giro livre da torre. Atentar para o valizamento da área. Desligar o carro de combate e desancorar a torre. Realizar manutenção preventiva F1 da torre e do chassi. Exercitar o tubo com a ferramenta de retração e verificar o funcionamento da volta em bateria. Limpar e lubrificar o interior do tubo com escova e óleo neutro para limpeza de armamento. Realizar os testes estáticos e o system test, atentando para luzes do painel e indicadores de falha ou pane. Em seguida, ancorar a torre. Guardar o carro de combate na garagem e manter o motor em funcionamento por mais 15 minutos. Testar o freio de estacionamento. Travar a direção e abrir as válvulas de escoamento do compartimento de combate e do compartimento do motor. Desligar o carro de combate. Verificar as luzes do sistema de incêndio. Verificar o nível do óleo de freio no compartimento do motorista. Dar três voltas na catraca do filtro de combustível. Instalar e ligar o desumidificador por aproximadamente 24 horas. Está encerrado o PP90 da viatura. Verificar as luzes do control em bagaje. Verificar as luzes do дома. Verificar omn id products emessants